O Brasil, do ponto de vista de sua memória cultural, Ministério da Cultura, universidades, ministros, é um país do século XIX. Os ministros, até o presente momento, todos os ministros da cultura no Brasil foram viúvas de Gutenberg. Não tem a menor ideia de que existe uma coisa chamada audiovisual e que isso funda nações e transforma nações, como está acontecendo no mundo todo. Então não é de espantar que num país onde a mentalidade oficial em relação ao cinema é essa, não haja uma recuperação da história nem da memória desses filmes. Quer dizer, esquecer Alex Vianni, esquecer os filmes do Alex Vianni é um acontecimento natural, porque no Brasil se esquece os filmes do Nelson Pereira dos Santos, se esquece os filmes do Humberto Malta. A preservação dos filmes é uma desgraça. Nós estamos assim, perdendo tudo. Mesmo coisas recentes. O filme do Nelson, o filme do Galbra. A televisão praticamente ignora-se para o cinema. Uma vez por ano passa alguns filmes e fica disso. E o cinema não está usando a televisão. E tinha também uma relação pessoal com todos nós, quer dizer, comigo, eu sou mais velho, quer dizer, Alex tem 10 anos mais do que eu, eu tenho 10 anos mais do que Glauber tinha, né. Então, Glauber, Leon, Joaquim, etc. Que o Alex foi uma espécie de São João Batista, de uma religião da qual o Nelson Pereira seria o Cristo e o Rio 40 Graus o Evangelho, né. De onde se detonaria toda uma modernização do cinema brasileiro, o nascimento do cinema moderno no Brasil. Sem o Agulha no Palheiro, sem a minha experiência anterior com o Alex, jamais se podia ter feito o Rio 40 Graus e o Rio 40 Graus. Número um porque foi o Alex que me trouxe para o Rio, diretamente, eu vim para o Rio para trabalhar com o Alex, para fazer a Agulha no Palheiro por dois meses de trabalho e tal. E fui ficando no Rio, né, depois dessa experiência. Então, a própria relação com o Rio de Janeiro, né, que foi me proporcionada pelo Alex. Agora, que Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro popular, que o Alex conhecia. O meu pai sempre acreditou muito no cinema brasileiro. Quer dizer, durante a minha infância toda, na minha casa, eu via todas as pessoas que hoje estão no poder no cinema brasileiro. E os que já não estão mais, que já foram embora, como Leon, Glauber, Joaquim Pedro, e o Cacá, o Jabor, Davi Neves, Paulo César Sarraceni. Eles todos iam na minha casa, um pouco fazer a cabeça, porque eles sabiam que meu pai sempre foi um cara que acreditou no cinema brasileiro. Você podia falar da importância do arquivo do Alex Giane? Bom, a verdadeira importância só vai ser conhecida quando houver uma classificação do material todo. Ele é muito grande, né, e é um material acumulado ao longo dos anos. E como já o poder de seleção do Alex, quer dizer, não é apenas um material recolhido aleatoriamente, não. É um material que tem já, não é o crivo, já passou pelo crivo do Alex. Então, ele tem, por exemplo, a biblioteca dele, a mais completa biblioteca de cinema, sobre cinema, cinema brasileiro, a coleção de revistas, né, e também documentos e trabalhos não publicados que existem na coleção dele. Tem um filme do Alex, que eu estou aqui esquecendo de dizer, que eu fui ver mais tarde, fui ver há pouco tempo, que é o... A Rosa dos Ventos. O filme, o episódio que ele fez para A Rosa dos Ventos, que é um filme precursor, entendeu? De uma problemática, da questão dos retirantes que vêm do Nordeste para cá. Ele é um filme feito dentro de padrões de um cinema, vamos dizer, europeu, europeizado. Agora, teve uma experiência sua com curta-metragem, né, chamada Máquina do Sonho? Foi no Espírito Santo. Isso aí é porque eu descobri, por acaso, um louco que andou fazendo a experiência com o cinema no Espírito Santo. E esse camarada fez uma máquina, isso na década de vinte, vinte e seis, no interior do Espírito Santo. Ele fez uma máquina que filmava, fotografava e revelava. Então, eu fiz esse filme sobre ele, A Máquina do Sonho. A Máquina do Sonho A Máquina do Sonho Ele disse que o machiste era brasileiro e não podia ser conhecido no mundo só através de Picolino, né, daquela música que é o machiste carioca. O machiste foi uma experiência intermediária. E aí a nossa amizade já estava completamente selada, ninguém fazia nada um sem o outro. Você fez toda a fotografia do machiste? Toda, essa eu fiz toda. E participou também da pesquisa? Não, não, não. Eu só da parte do fotográfico. A gente conversava muito, eu saber o que eu queria ir a fazer, para prever os dias, essas coisas, mas não da pesquisa. Agora, meu documentário favorito é o sobre o machiste, que eu fiz para me sair da educação. Como é que foi trabalhar com curta-metragem? Foi bom. Esse aí me deu muito trabalho, mas realmente, eu acho que está bom. Está com um bom documentário. O machiste, ou tango brasileiro, foi primeiro uma maneira carioca de dançar a polca e outras músicas europeias aqui aclimatadas. Um jeito erótico, mal comportado, sensual, que no início era dançado pelas camadas mais baixas da população. Um jeito erótico, mal comportado, sensual, que no início era dançado pelas camadas. Um jeito erótico, mal comportado, sensual, que no início era dançado pelas camadas. Onde ele revela declaradamente uma influência brasileira nos filmes dele é no último filme de longa-metragem dele, que ele abertamente faz em homenagem a Humberto Mauro, de quem ele era muito amigo. Então, o percurso dele até ele mesmo, até ele como um cineasta brasileiro, é interessante, que ele começa de um ponto até... Ele passa por toda uma trajetória que marcava ele até chegar do cinema italiano, francês e americano, também, já no Agulha do Palheiro, para o cinema americano, influenciado pelo cinema alemão no Recensual e o cinema japonês no Sol Sabalão, até o cinema brasileiro, entendeu? E a chanchada no... Ele vai se despojando até chegar a ele próprio, né?